Foram comemorados em solenidade no plenário os 184 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Durante o evento, Salvio Dino, pai do governador Flávio Dino, foi homenageado. São 184 anos de história e se comemora com uma exposição que mostra vários documentos históricos que foram resgatados por um excelente trabalho do presidente Otelino Neto que guarda a memória desta casa, porque a memória do Maranhão é a memória do nosso povo. Após a solenidade, foi inaugurado o projeto Memorial da Legislação Maranhense, que conta com a exposição de 13 obras raras encontradas durante o processo de restauração de documentos manuscritos e impressos da casa. Aqui temos leis do final do século XIX, leis importantes, como que estabelece as disciplinas do Liceu Maranhense, que criam o Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão, enfim, leis importantes que agora não só a sociedade vai ter acesso aqui no Memorial, como está através da internet, porque todo esse arquivo foi digitalizado.